Bom dia, Peço! Vem cá! Tá bom dia, meu filho! Me dá um bom dia, mamãe! Que lindo! Você é perfeito! Quem é Maria Alice perto de você? Fala aqui, Peço! Fala, Peço! Seu gostoso! Seu gostoso! 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 Eu hoje acordei com tudo quebrado Meus gatos De repente eu acordei, a toalha da mesa estava no chão A minha fruteira estava lá na varanda O meu cinzeiro está quebrado O meu tapete está todo sujo Por quê? Porque eles derrubaram o cinzeiro no chão Entendeu? Essa malcriação, essa parte de ser mãe é muito difícil Ah, não vou dar não Vocês ficam quebrando as minhas coisas Em pé Ih, que bonitinho, mamãe! Em pé, meu filho! Que lindo! Toma! Você é um terrível! É, mamãe! Pega, pega! Ai, vai cair! Ai! Pega, filhinho! Peraí! Toma! Que lindo, meu Deus! Que bonitinho! Que bonitinho! Toma! Que fofinho! Vai, meu filho! Em pé! Lembra de quando eu fiz aquela cirurgia que eu quase morri por causa daquilo? É, foi a primeira vez que eu me perguntava, meu Deus! Que dor é essa? Que dói assim e não me mata! E não me matou! Quando a gente se tá passando por uns processos, você fala assim, meu Deus! Tipo, dor física mesmo, muita dor, muita dor! Eu sentia muita dor! E depois que eu fiz a cirurgia, passou! E foi muito importante o meu processo com o Gaguinho, com o Juan, que o Juan é o nutricionista e o Gaguinho é o personal, porque foi graças aos meninos, eu já tive essa sensação de que alguém te salvou, porque essa que é a importância de você estar acompanhada por profissionais. Ter passado por aquilo tinha fudido a minha autoestima, tinha acabado comigo e eu conheci os meninos, o Juan, conheci o Gaguinho e cara, eu posso afirmar com toda certeza que eles me salvaram, de verdade, eles me salvaram, porque eu tava muito mal e depois, né, que eu perdi meu pai agora, perdi o meu pai e eu larguei tudo e eu larguei tudo mesmo, tá? Eu, tipo, parei de malhar, parei tudo, porque eu fui viver aquela rotina com ele, eu fui viver em prol de hospital, eu fui viver uma rotina cansativa e você não consegue, você não tem força pra se cuidar, porque você tá cuidando de outra pessoa, eu tava tentando salvar a vida do meu pai e eu parei de me cuidar naquele processo e, cara, hoje eu posso afirmar de novo que o Gaguinho é o anjo da minha vida, o Juan também é o anjo da minha vida e a Eliane, que é a esposa do Gaguinho, porque a gente ganha presentes, né, quando você conhece uma pessoa, você vai conhecendo outras pessoas através dessa pessoa e eu tava, sei lá, muito mal, muito mal, lógico, né, eu perdi meu pai e teve um momento que eu já tava assim, cara, eu não, eu, vai dar merda, vai dar merda, se eu entrar nesse buraco aqui, eu nunca mais saio. E aí eu liguei pro Gaguinho, chorando, o amigo, eu não vou conseguir, eu não tô conseguindo mais sozinha, eu não tô conseguindo mais, porque, cara, é muito bom você ter alguém que te incentiva, alguém que fala, vai, você consegue, porque nem sempre a gente consegue sozinha, né, às vezes a gente não tem força pra isso e tá tudo bem respeitar o seu momento de não ter força, mas reconhecer que você precisa de ajuda, ah, isso é muito importante. O pai ficava muito bravo comigo, tipo assim, minha filha vai malhar, minha filha, volta pro seu Instagram, minha filha, e eu só ficava, pai, eu não tenho força pra isso, eu ficava lá, dormindo na UTI, cuidando dele, eu vou, pai, eu vou pro meio, tô não tinha força. E aí isso que a tristeza faz com a gente, é comum, né, é normal, só que a gente tem que ter um momento que a gente fala, chega, eu não quero mais, ficar triste, é meu direito não ficar mais triste, eu mereço isso, eu mereço muito não ficar mais triste. Então, ah, essa decisão é uma decisão, né, é uma decisão, se colocar em primeiro lugar, praticar o amor próprio e ficar bem com você mesma, só que eu sozinha realmente eu não conseguiria e eu sou muito grata a Deus por ter colocado esses anjinhos na minha vida é os três, eu amo. Quando você pensar em desistir, lembra a quantidade de chances que você dá pros outros, aí você continua.